Opa, e aí galera, como é que cês tão? Cês tão bem? Eu também tô bem, mais uma vez eu quero perguntar, e dessa vez aqui mais um episódio do Shooji Hero, da sériezinha né cara, episódio número 2 né mano? Pois é véi, vamo lá que vai acontecer, apareceu uma mulher nova, é, já pediram um pedido peculiar né cara? E galerinha, antes da gente ir, like, fortalece, se não se esquece de escrever e ativar o sininho, é muito, muito importante aqui no canal, comenta aqui embaixo se tá gostando de Shooji Hero, se você quer assistir mais Shooji Hero, deixa aqui comentar aquele likezinho que é muito, muito importante pra gente mesmo, é por aí que a gente sabe se tá curtindo, e eu falei de Shooji Hero porque o Shooji Hero é um dos novos amigos do membro né cara? Com certeza, pra quem quiser virar membro, tem mais de 400 vídeos já prontos, todo o conteúdo do canal de forma antecipada, então vale muito a pena e vai ajudar demais, cês não tem noção. Pessoal que é membro, é só agradecer pela força, muito obrigado, em especial ao Gabriel, ao Zeque, de coração, obrigado pela força, ajuda demais, e cara, vamo lá né? Exato rapaz, foi muito bem dito, Gabriel, Zequezão da massa, muito, muito obrigado mesmo por esse apoio incrível, que vocês não aprendem o diário mesmo, precisamos agradecer, vocês são bravos, agradecemos o que é membro, e cara, sem mais longas mano, pau na máquina, manda chinesinho, let's go! Vamos lá velho, um, dois, três, vai, nove, um, dois, dois, aí o Renan... Ó, Renan, mais nessa muraia aí, né, parece, né? É. Sonequinha, pô. Eu tô precisando, mano, esses dias tem sido osso, né, pra você. Ah, não, parece, são vários caninos diferentes, tá vendo? Tem como se fosse um rei ali, um guarda-costas de... É o Alpergues aí, mano. Ah. Ah, cara? Ele piscou o olho agora. Ah, não sei. Não, acho que esse cara não tem um olho, talvez, mano. Ah, tá. Ele não piscou, ele segurou o olho fechado muito tempo, né? Ah, tem que ter um plano, né, mano? Parece que esse cara é rei, mano, ou tá, vamos só atacar. Pô, mano, tu não é um rei do caceta aí, mano? Tu não sabe a mínima estratégia, mano. Sabe o que dá pra pensar? Apesar que, vamos ser sinceros, né? Se a gente for comparar com a história da nossa vida real, né, a maioria dos reis não eram qualificados pra ser ele, né? É, me lembrou um pouco do Cócitos, do Overlord, né? Não, a gente tem um soldado, manda eles direto, né? Só vai, só vai, não precisa fazer nada. E aí, toma um flanco, né? O que tu ia falar com o Titor, Ampino? O quê? Tu ia falar alguma coisa, aí eu, né, dei continuidade de algo que eu tava com o Cacocino primeiro, aí, diz que eu acho que tu... Não sei, mano. Ah, tá bom. É, eu realmente, mano. Ih, ó a mulher. Você viu, ó? Eu vi. Eu vi. É, são os sete do outro lado, lá de onde vem a onda, né? Tem certeza, né? É. Ah, é isso mesmo. Pô, ele enfrentou o cara, mano. É, faz sentido ser mais fraco, né? Porque senão, isso é injusto, né? Se fosse sete forte igual a quatro, né? Ia ter um número muito alto, né? Em cima deles, né? Ah. Ah. Concubina. Concubina é um termo, né, negativo, né? É, muito, né? Concubina é tipo amante, né? Eu não lembro, mano, se eu ver concubina. É, né? Aham. Aham. Como é que é concubina, então, vira rainha depois, aí, gente? Eu não devia ter mais ninguém. Não entendi nem nada. Ah, é uma invocação, é uma da taruga. Ah. 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 E aí Falar de tudo isso, é até o lugar do bem Nossa Quer dizer, meio do bem, né? Porque para a onda precisa de morte, né? E aí os caras, pô, vão perder para matar a tartaruga, hein, mano? Meu Deus Mas é tipo, o espírito da tartaruga, que, pô, tem um poder enorme, né, cara? Pode ser, mas não põe respeito, não, velho Não põe respeito, não põe respeito, não põe respeito Olha, mano É tipo assim, uma cartada B, tá ligado? É Tipo assim, putz, os caras falam Mano, a gente quase morreu nessa onda aqui, não vai dar para peitar a próxima, velho Vamos focar a tartaruga, é a tartaruga que vai cuidar do bagulho, tá ligado? É, exatamente Cara, então de certa forma, né Entre muitas aspas, né A tartaruga é um ser, entre aspas, novamente, do bem, né Porque assim, vamos comparar, pensa o seguinte Na verdade, ela é um ser que, tipo assim, os fins justificam os meios, né Porque, tipo assim, vamos supor, né Que vai, precisa coletar, vamos supor, né Vou dar um exemplo aqui aleatório Duas mil almas, certo? É muita gente Mas duas mil almas e o mundo inteiro Que a onda bate no mundo inteiro Aí já é outra história Quantas pessoas que não morrem quando vê uma onda? Então E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto